Pessoal, hoje nós vamos assistir Manual do Relojoeiro no cinema Esse é um relógio Panerai Olha só, é um original também Está aí a máquina já inteira desmontada Irei fazer agora uma revisão nessa máquina Esse relógio pertence ao Silvio Rousse do Nascimento Lá de Taubaté, São Paulo Olha só que maravilha, o relógio já limpinho Vamos começar a montagem e a lubrificação agora Esse é um Panerai original A primeira camada de peças já foi colocada Vou colocar agora a primeira ponte Maravilha, toda a parte frontal que já colocadinha também Olha só Coloco a lente agora de volta Aqui no calendário Olha só que maravilha Mostrador muito lindo Mostrador, as marcações, ponteiros Bem fácil de visualizar as horas Mostrador preto Com os números claros Olha só que coisa linda Olha só que maravilha Maquinário, embora sendo chinês, é muito lindo Temos aqui a inscrição Panerai no rotor Olha só Lindão, lindão E um pouquinho mais de perto para a gente ver os detalhes E aqui pessoal, tem o Panerai já prontinho Vamos fazer o acerto das horas Vamos aqui ver o calendário Pulando aqui na meia-noite A gente vê que esse ponteirinho vermelhinho vai acompanhando as horas Indicando a função meia-noite ou meio-dia Certinho Temos a função aqui também em cima Para a gente mudar O mês E aqui do lado a gente muda A semana Tá aí E um toquinho aqui a gente muda o calendário Muito bem pessoal Esse é o vídeo de hoje Termino por aqui Para todos que ficaram comigo até o final mais uma vez Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Deus te abençoe Não ia esquecer desse detalhe pessoal Vai essa peça aqui que é a proteção para coroa Que eu vou colocar E volto para mostrar para vocês como é Muito bem Item instalado Vamos falar dessa forma Beleza pessoal Até o próximo vídeo, se Deus quiser